olá galerinha do youtube gente antes de tudo se inscreve deixe seu like e ativa o sininho olha esse vídeo é da família da mula sem cabeça eu só tô passando pra avisar pra vocês se inscreverem no canal e não perder nossos vídeos tudo bem eu vou trazer pro canal a mamãe e também o papai mula sem cabeça para dar um oi pra vocês que já estamos indo também então não se esqueça de deixar o seu like ativar o sininho e até a próxima aí